Os ecos de uma velha geração esquecida por muitos, ainda ressoam pelas ondas dos mares de One Piece. Roger, Chico e Leão Dourado, Barba Branca, Roxas e Beck, um a um foram caindo, mas uma lenda permaneceu como o arauto da justiça de uma nova era. Um herói para o mundo, um terror para os criminosos. Por mais de 25 anos, esperamos por isso e finalmente podemos presenciar a fúria de um punho, a força brutal que rivalizou com o Rei Pirata. Um haki do nível de uma galáxia foi despertado. Garp finalmente mostrou seus poderes e eles são um. Desculpe, eu não tenho nem palavras para conseguir descrever. Quero saber tudo sobre a força lendária de Monkey e de Garp. Tô sem ler que eu vou falar nisso. Fala galera, eu vou difusar aqui com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Tão bem, tão bem, fala a verdade. Porque esse aqui é o melhor capítulo da história de One Piece. Tenho certeza, quem discordar disso, tá morto por dentro. 25 anos depois, Shanks mostra o poder e na sequência o Garp. E que poder foi esse? Meus amigos, eu tô todo arrepiado. Esse capítulo foi surreal, foi genial. O Garp é um dos meus personagens favoritos e tem muita coisa boa nesse capítulo. Muita coisa que explica diversos pontos da história. Então assiste até o final. Antes, é claro, se você já é membro da pior geração, dá aquela força para o mangão. Vota aí no prêmio iBest. Pode votar todos os dias. E ó, se eu conseguir manter o top 1 até segunda-feira, até o dia 10, eu já passo para a próxima etapa. Eu dou uma folga para vocês. Então, votem aí, não leva dois segundinhos, galera. Clicou no link aí, tá fixado no primeiro comentário. Já deixo o voto lá para o mangão. Claro, se você gostar do canal. É isso, se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se gostar, se inscreve. Dá a pior geração, já sabe. Likezão nesse botão e vamos lá. Descobrir tudo sobre a força de Monkey D. Garp. Então vamos lá, seus doidão. A história de capa é um pedido de fã. Não acrescenta nada à história. Já o capítulo, que capítulo é esse, meus amigos? Ele começa em Hachinozu, a ilha pirata. Aqui, começo com uma curiosidade que talvez você não saiba, mas Hachinozu é o japonês para colmeia ou favo de mel. Só que a ilha não tem esse formato, não é verdade? É uma caveira. Isto porque Hachinozu também é um termo coloquial que é utilizado para descrever alguém crivado com buracos de bala. Muito legal, né? Se você pegar até a tradução oficial em inglês, a ilha é chamada de A Ilha Cheia de Chumbo. Bom, aqui podemos ver que alguns piratas estão perseguindo prisioneiros que conseguiram escapar. Eles estão falando sobre essa fuga. E vemos logo na sequência que o Kobe está fugindo com outros prisioneiros escravos. Em um pequeno flashback, podemos ver como Perona acabou encontrando Kobe preso em uma cela e ela disse que libertaria o Kobe se ele estivesse disposto a ajudar a libertar Geku Moria que estava preso em uma cela um pouco mais profunda. Kobe acabou aceitando essa proposta e temos então a nova aliança do nível Garp e Roger feita. Kobe e Perona. Estou absolutamente curioso sobre como será o papel de Geku Moria aqui, porque ele é muito mais coringa do que qualquer personagem atualmente dentro da série porque sua fruta pode ser usada para reviver os mortos, pegar informações, galera. Quem sabe ler poneglyphes ou coisas muito mais profundas do que isso. É difícil vê-lo totalmente, obviamente, do lado dos marinheiros, mesmo que o Kobe o liberte. E ele também já perdeu para os piratas do Barba Negra. Lembrem, ele só invadiu essa ilha porque ele queria resgatar o seu amigo Absalom. Mas a sua fruta é uma grande parte da charada. Bem, outros piratas aleatórios em Ratnos o tentam capturar o Kobe. Eles querem entregá-lo para a Cross Guild e receber a recompensa que está sendo colocada pela cabeça do Kobe, que é de 5 estrelas. Uma estrela é igual a um baú de tesouros que contém tesouros no valor de 100 milhões de berries. Então, a recompensa do Kobe pela Cross Guild é de cerca de 500 milhões. Normalmente, é dito ali que a recompensa por um capitão dentro da Cross Guild é de apenas uma estrela. Mas como o Kobe tem esse título de herói para os marinheiros, então a sua recompensa é muito maior do que qualquer outro capitão dentro da marinha normal. Isso é muito legal, galera. Acima de capitão, na hierarquia da marinha temos o Comodoro, o Contra Almirante, Vice Almirante, Almirante e Almirante de Frota. Isso daqui nos dá uma dica de quantas estrelas valem cada uma dessas patentes mais altas. O Kobe, por ser um herói, teve um aumento significativo. Então, imaginem Garp, que é o lendário herói. Até fiz um vídeo essa semana muito legal de como esse título do Garp, ele é único dentro da marinha, porque ele é o equivalente do Rei Pirata dentro dos Fuzileiros Navais. Bom, enquanto o Kobe agora está fugindo de outros piratas, ele está agindo como uma isca para os outros prisioneiros conseguirem escapar. Alguns membros dos Piratas do Barba Negra estão observando tudo de dentro da fortaleza da caveira no meio da ilha e, finalmente, suas Akumas no Mi são completamente reveladas. A Valo Pizarro é um usuário da Shimashima no Mi. Ele é o Homem-Ilha. Eu sei que você está querendo saber qual a diferença entre a fruta do Pizarro e a fruta do Pica lá de Drezosa. A do Pizarro é mais forte, galera, como a fruta do Quilo e a fruta da Tonelada. Fruta da Neve, fruta do Gelo, fruta do Fogo, fruta do Magma. Pica só pode assimilar com Pedra. Pizarro com qualquer coisa que faça parte de uma ilha, o que é completamente insano. Pizarro se funde com o piso de madeira e a parede de pedra, fazendo a fortaleza da caveira se mover e falar. E parece que ele não quer intervir na fuga do Kobe agora porque ele não quer destruir a cidade novamente, pois o Barba Negra vai ficar bravo. Logo depois que eles terminaram de consertar o Porto Rochoso, não dá para destruir as coisas. Vasco Xote, que é o usuário da Gabu Gabu Nomi. Gabu significa licor, então ele é um homem alcoólico, um homem licor. O Vasco, ele cria uma bolha de licor e voa nela. E ele diz que quer queimar a cidade completamente. Essa fruta do Vasco Xote, olha só, tem muito potencial, hein? Porque ele pode criar líquido inflamável. Pensem nas possibilidades. San Juan Wolf também tem sua fruta finalmente revelada. Para mim sempre foi o maior mistério dos Piratas do Barba Negra. Ele é um usuário da Deca Deca Nomi. Deca significa ampliar. E por isso ele pode aumentar o seu tamanho. Isso aqui é muito legal porque é uma Paramécia. Eu sempre fico curioso para qual Paramécia permitiria que ele virasse um gigante maior que um gigante. Bom, San Juan Wolf está apenas cochilando. E olha que legal aqui, galera. Com base no que o Pizarro nos contou aqui, parece que o Porto Rochoso é um porto que faz parte de Ratinosu. Isto me faz pensar que aqueles 100 corações que os piratas do Lau entregaram aos marinheiros para se tornar um Shichibukai podem ter pertencido à tripulação de Oshoku antes do Barba Negra derrotá-lo com a ajuda do Kobe. Já que ele era o governante anterior dessa ilha. Eu queria muito ver esse incidente do Porto Rochoso na íntegra. Falei para vocês que o Kobe sendo sequestrado era para um despejo de conhecimentos sobre esse incidente, os Rocks. Bom, um flashback sobre o Tite e o Kobe começa. E ele nos revela porque o Kobe acabou sendo sequestrado pelo Barba Negra. Tite quer fazer da ilha de Ratinosu um reino aprovado pelo governo mundial. Por isso que ele sequestrou o Kobe para extorquir o governo mundial. Kobe diz a Tite que eles não podem utilizá-lo para negociações já que ele é um membro integrante da SWORD. E o Aokiji aparece explicando que os membros da SWORD são na verdade marinheiros que renunciaram oficialmente e devolveram os seus códigos de conduta. Ou seja, entregaram sua carta de demissão. Eles podem atacar um Yoko sem aprovação do governo mundial e não estão vinculados a qualquer tipo de cadeia de comando. Mas a marinha não se responsabiliza pelo que eles podem fazer e podem cortá-los a qualquer momento. Olha isso que legal galera. Então confirmado que a SWORD é uma Black Ops da marinha. É legal que o Aokiji está literalmente contando ao Barba Negra de porque ele está ali naquela sala. Mas lembra do Garp quando ele foi pegar um barco, o Heumeppo? E ele foi atacar um Yoko sem autorização. O que na minha opinião praticamente confirma que ele é um dos grandes cabeças por trás da SWORD. E eu adoro isso. Garp e Sengoku vão deixar o legado de uma nova justiça no fim da série. Porque a marinha vai se dividir no momento com a Kainu de um lado mais extremo e a SWORD do outro. Já tivemos marinheiros questionando o sistema. Smoker, Fugitora, Aokiji. Isso é muito interessante. Agora tornar Ratnozu em um reino oficial. Confesso que me pegou de surpresa. Ratnozu provavelmente é inspirado em lugares do nosso mundo real. Como a lendária Ilha Tortuga, que foi um importante centro e refúgio da pirataria carimbenha. E temos também o famoso Porto Real. Outro desses paraísos onde os piratas de todo o mundo se reuniram. Foi dito que essa cidade havia se tornado uma utopia pirata. E que ganhou a reputação de Sodoma do Novo Mundo. Além disso, tem sido historicamente sujeita a terremotos e severos tsunamis. O que é bem interessante. Porque acaba combinando com os poderes atuais do Barba Negra e a sua poderosa Gura Gura Nomi. Mas a questão é... Por que o Barba Negra quer fazer Ratnozu se tornar um reino aprovado pelo governo mundial e ele mesmo ser um rei? Eu sinto que isso daqui é parte de um grande quebra-cabeça. Mas também nos revela as suas motivações que ainda são um grande mistério dentro de One Piece. O Luffy não quer se tornar o rei de uma ilha em particular. Mas sim o rei pirata do mundo livre. Ele quer unidade. Isso contrasta perfeitamente com o que o Barba Negra quer. Ao se tornar o rei do mundo, como Rox Dezebeck tentou. Em Road to Left Tail, que é um capítulo extra. O Oda nos conta sobre a vontade Dezebeck e o seu desejo de ser o rei do mundo inteiro. E no próximo painel ele acaba nos mostrando Barba Negra e dizendo que... Aquele que herdou a vontade de Rox. Então foi pronunciado que o Barba Negra quer dominar o mundo desde antes de Mareford. Antes mesmo de lutar com Ace. Aonde ele pede para o Ace se juntar a sua tripulação. E com isso eles podem percorrer o mundo inteiro juntos. Eu não acho que o rei dos piratas seja o fim do jogo. E ainda acho que o rei absoluto de tudo é o sonho do Barba Negra. Ele quer se sentar no trono vazio e governar o mundo. Assim como o Dezebeck queria fazer. Voltando ao presente. Agora sabemos que apenas 4 piratas do Barba Negra estão na ilha Ratnozu. Shiryu da Chuva, Avalo Pizarro, Sanron Wolf e Vasco Xote. Na luta do lau tínhamos o Barba Negra, Jesus Birdies, Van Ogur Docky e o lendário Stronger. O que significa que em Egghead temos Katarina Devon, Lafitte e Aokiji. Galera, Katarina Devon pode causar muito caos na ilha de Egghead com a sua habilidade de metamorfose. E sinceramente ela pode acabar assumindo a forma, se transformando em Garcia e dar ordens aos Serafins. O que eu acho que vai acabar rolando. Lafitte é um hipnotizador. Então ambos juntos são basicamente o time de infiltração e propagação de caos dos piratas Barba Negra. Então agora temos a confirmação de quem estava naquele barco. Bom, de volta ao presente, vemos que a Sword chegou e está atacando a ilha de Ratnozu. Enquanto alguns dos seus membros estão sendo introduzidos no mundo The One Piece. Temos a Comandante Ribari, que é aquela garota que apareceu com o reu Mepo pedindo ajuda para resgatar o Kobe lá no capítulo 1061. E ela já virou minha favorita desses novos marinheiros. Por quê? Se você olhar bem, vai ver que a Ribari está utilizando essa roupa aqui que veio diretamente da arte conceitual original da Nami. Muito legal, né? Ela é uma atiradora de elite que usa as balas GP Flower do Vegapunk que transformam a pólvora dos seus inimigos em flores. Genial, galera! Lembram dessa capa aqui The One Piece, onde temos essa cena do Vegapunk? Eu gostei muito que a invenção de flor do Vegapunk voltou à tona e não foi apenas usada como uma piada para mostrar como ele estava desincronizado com o resto da equipe de pesquisa dos médios. A invenção das flores é funcional. Temos Contra Almirante Kuchaku, ela é neta da vice-almirante Tissuru e usuária da Muti Muti no Mi. Muti significa literalmente chicote e ela pode domar qualquer coisa que ela chicotei. Que fruta legal, né? Incluindo até edifícios podem ser domados. Eu achei essa fruta bem geniosa. Contra Almirante, o príncipe Grus, ele é usuário da Gunio Gunio no Mi. Gunio significa argila, então ele é o homem em argila. Ele pode controlar a argila como ele quiser e pode até mesmo criar golems. E pelo que parece, ele pode até transformar os corpos de outros membros da Sword em argila, o que é um poder para lá de absurdo. Notaram como o Grus se parece muito com o Corazão aqui? Ele é até chamado de Príncipe. Mas olha que legal, Grus é um tipo de pássaro, muito parecido com um Flamingo. Legal, né? Todos os novos membros da Sword, para efeito de curiosidade, tem nomes de aves. O Chaco prende todos os piratas no meio da ilha, graças aos edifícios que ela domou, cercando todos eles. E é então que temos o ápice. O ápice de tudo. O ápice do capítulo, o ápice da história, o ápice de força. Vemos o navio do Garp voando nos céus. Os Heumepo e Tachigui estão com Garp nesta embarcação. E o Garp cai no meio da ilha e utiliza um ataque de soco massivo chamado Impacto Galáctico. E o uau! Primeiro de tudo, que eu chamar vocês de Mangaláticos. É uma homenagem a esse golpe, tá bom? Invejosos vão dizer que foi mera coincidência. Mas não, já tinha previsto tudo isso. Então por isso que vocês são os escritões Mangaláticos. Agora, que isso hein galera? Cara, dois capítulos, o Oda estabeleceu um novo patamar de força. Isso é insano. Primeiro que esse navio voando, vamos falar dele aqui? Eu tenho certeza que o Garp que jogou esse navio no ar. Ele socou a água e acabou dando nisso. Acabamos de presenciar aqui meus amigos, o equivalente de Garp ao Camusari de Roger. Ele acabou de mostrar a todos porque ele era o rival do Rei Pirata. Uma bomba nuclear foi lançada em Ratnozu. E o melhor de tudo, Garp tem haki avançado. E isso acaba com aquela dúvida de como ele conseguia lutar com Roger. O golpe do deus macaco, do Luffy, é massivo? Sim, mas é um punho do tamanho de uma ilha. Aqui me desculpe, mas o Garp está a uma distância absurda do solo. O fato do Garp ainda nem ter tocado o chão e a cidade estar completamente obliterada é uma loucura por si só. Imagine se ele realmente se conectasse ao solo durante esse soco. Até me pergunto se o Garp nocauteou o Pizarro aqui na sua forma de ilha. Olha só, primeiro temos o ataque de Shanks, depois o ataque de Garp. Isto faz você se perguntar como são os velhos tempos, a antiga era de piratas. Quando todas essas pessoas estavam no seu auge de poder. Roger, Barba Branca, Zbeck. E claro, o Garp. Aquele duelo do Roger e do Barba Branca naquela ilha. Aquilo foi um duelo completamente amigável. Não consigo imaginar como seria se eles decidissem ir com força total. A ilha não existiria. Zbeck, por outro lado, olha que coisa interessante. Precisou de Roger e Garp unidos para lidar com ele. Eu adoraria que tivesse uma série spin-off da velha era dos piratas. Bom, ainda estou em dúvida aqui galera, vou ser sincero com vocês. Se temos revestimento do rei ou se é um hack de armamento nível deus. Porque você pode ver piratas aleatórios aqui nessa cena que não desmaiaram. Geralmente quando tem hack do rei, essas pessoas desmaiam, espumam pela boca. Garp tem tudo sim para ter hack do rei. E até fiz um vídeo sobre isso com diversos pontos que provam que ele deve ter conquistador. Mas lembre que a sua alcunha é o punho. Então aqui pode sim ser somente hack de armamento de fluxo. Porque é possível fazer isso somente com ele. Na minha opinião, parece um fluxo do armamento em um nível que nunca presenciamos antes em One Piece. Se tivéssemos piratas espumando pela boca, aí poderíamos afirmar com toda certeza. Mas é uma cena meio ambígua. Então agarre a que você mais gostar por enquanto. A fluência do poder de One Piece está ficando muito mais rápida. O Garp acabou de nivelar uma cidade inteira com um único soco. Isso a centenas de metros de distância do solo. Isso é surreal. Eu senti falta nessa cena, sabe de quem? Do Bogard, que é o imediato do Garp. Eu espero que o Oda não esqueça ele e que ele apareça para lutar. Porque ele sempre pareceu bem durão. Inclusive foi o Bogard que treinou o Kobe durante a sua história de capa. Com a forma como o Oda tem mostrado alguns dos personagens lendários. Que sabíamos que eram poderosos. Mas ainda não tínhamos visto lutando. E eu realmente não ficaria surpreso se tivéssemos uma virada no próximo capítulo de Kuma e Mary Joyce. E o Dragon realmente entrando para lutar de maneira muito semelhante a como o Garp nos mostrou aqui. Apenas para resgatar o seu amigo. Bom, o Garp salvando o Kobe também comprova o meu ponto do próximo herói lendário no mundo de One Piece. O Kobe vai herdar esse título quando se unir ao Luffy. Para lutar contra o Barba Negra ou em Samar. Essa cena é muito poderosa galera. Não só pelo Haki e a destruição. Mas nas entrelinhas. Você deve se perguntar por que o Garp não fez isso em Marineford com o Ace. Bom, o ponto de por que o Garp não salvou o Ace. Ou mesmo ajudou o Luffy no resgate. É porque eles escolheram ser piratas. E com isso escolheram o seu próprio caminho e os seus fardos. E estava fora das mãos do Garp naquele momento. Enquanto o Kobe é um fuzileiro naval. E alguém que o Garp pretende assumir no futuro. Da mesma forma como o Ray Lee protegeu o Luffy. Porque ele enxergou no chapéu de palha o próximo Gold Roger. Então é uma ótima maneira de mostrar o impacto que as escolhas tem na sua vida. E também a representação de Garp em Marineford. E pós Marineford. Onde acabou mostrando o quanto doía para ele ter apenas que assistir à toa. Enquanto o que ele realmente temia veio acontecer. Criando aí um dos maiores conflitos internos de qualquer personagem que eu já li em qualquer lugar. Bom, o Garp é monstruoso. O homem no nível do antigo Rei Pirata. E eu simplesmente amo esse movimento galáctico de Garp. Sem frutas, sem arma, sem tecnologia. Apenas o punho e força bruta revestida com seu espírito. Em um mundo onde a força de vontade dita o quão poderoso você é. O quão insanamente forte pode ser o homem com a vontade do tamanho de uma galáxia. Que capítulo insano meus amigos. Surreal. Eu gostei de ver a Tashig ali também. Senti falta do Smoker. Onde está o Smoker? Não apareceu ainda né? Tashig não anda sem ele. Quero ver como é que vai se desenrolar essa aí. Espero que o Bogard apareça e lute. E lembrando que ainda tem umas vibrações meio estranhas aí do Garp nessa ilha. Não sei como é que vai acontecer. Se ele pode ser derrotado. Se o Barba Negra vai chegar. Porque se você vê na cena final ali. Os piratas do Barba Negra não parecem muito espantados com a presença do lendário herói. De qualquer forma. Estou emocionado mais uma vez. Por presenciar o poder em Sandy. Um dos personagens favoritos. Depois de 25 anos. Esse é o nível do... Que fodeu absurdo. O cara obliterou uma ilha inteira a centenas de metros de distância. É isso. Galera. Votem aí no prêmio iBest pro Mangão. Tá bom? Me ajudem. Deem essa força. E se gostou desse vídeo. Né? Likezinho também. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL